Fala mais bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui vamos dar mais alguns detalhes técnicos sobre a DLC do Shadow of the Deadly Tree de Outer Ring, né? A gente teve previews aí trazendo muita informação como os tipos de armas novas, inimigos, até uma medida especulativa de duração da DLC. Vamos comentar sobre tudo isso, tá? Então antes de mais nada, clica aí na descrição pra você concorrer àquele Play 5 que tá rolando, tá? Já vai ser em breve aí o sorteio final. E se inscreva aí no canal e vamos nessa pro nosso vídeo. Bem, aqui na DLC de Outer Ring nós vamos seguir os passos de Miquela, vamos utilizar o casulo pra entrar na DLC, né? E vamos chegar na primeira área ali que é conhecida como Planalto dos Túmulos. Onde é aquela área que a gente viu ali da DLC que tem vários túmulos, né? Etc. E é o nome que recebe este local. Esta árvore ao fundo também é conhecida como Schedule Tree, que vai fazer um papel na DLC. E a gente vai informar um pouquinho depois da lore mais pra frente aqui em outros vídeos, tá? Hoje a gente vai falar de detalhes mais técnicos. E vamos lá, né? A primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre o novo elemento de upgrade da DLC. O Miyazaki já havia comentado sobre ela e aqui a gente tem uma clareza melhor de como funciona isso. Basicamente, sabe aqueles símbolos, né? Que são tipo as cruzes que a gente viu que no início a gente até achou que era um local de graça e tal. Mas não, né? Depois a gente viu que tinha locais de graça no jogo. Esse local aqui, depois a gente teorizou que seria justamente isso, né? Eles são conhecidos como fragmentos da Escada Tree. Que são essas cruzes e são basicamente itens coletáveis que aumentam o nosso ataque e defesa dentro da DLC. E eles funcionam de uma forma muito semelhante às sementes da Stervor. Onde a gente precisa de uma pra upar, depois precisa de duas, depois precisa de mais de uma pra você upando os níveis. Vai funcionar dessa forma, só que ao invés de a gente upar o nosso frasco de cura, aqui a gente vai upar a nossa força e defesa. Lembrando que isso só funciona dentro da DLC. E funciona como uma forma de nivelamento. Se você estiver muito forte, num level altíssimo, a DLC não vai ficar tão fácil. E se você estiver num nível mais baixo, provavelmente ela vai ficar ajustada a você. E você precisa pegar esses fragmentos pra você ir se adaptando contra os inimigos da DLC. Então eles tem uma forma de cap, alguma coisa, que te limita de você ficar muito overpowered aqui dentro. E você upar dentro da DLC. Isso foi uma forma interessante, já que a Elder Ring é um jogo muito grande. E um efeito que a gente tem no Elder Ring é, às vezes, a gente revisitar áreas no começo do mapa que a gente perdeu. E os inimigos estarem muito fáceis. E com medo disso acontecer, eles decidiram nivelar dessa forma, o que eu achei interessante. Ele aumenta em torno de 5% o seu ataque quando você utiliza o seu upgrade a cada nível. E não existe um upgrade apenas pra você, e sim também pros seus espíritos. Se você utiliza a Mímica ou espíritos que estão no level mais 10, muito fortes. Você também tem os Revered Spirit Ashes. Que são itens que servem pra você upar os seus espíritos. Eles ficarem fortes dentro da DLC, tá? E em breve a gente vai falar da dificuldade também. Vamos falar dos novos tipos de armas que nós temos aqui. Nós já tínhamos algumas armas que já tinham sido reveladas. Entretanto, tinham outras que a gente ainda não sabia. Se não me engano, eram 3 que faltavam ser reveladas. Vamos lá. A gente tem as Katanas Grandes, as Armas Mano a Mano, né? De mão a mão ali. As Armas de Lançamento, os Escudos Perfurantes, as Armas Reversas, as Armas de Perfumistas, que foi nova, se eu não me engano. As Espadas Grandes Leves e as Garras de Bestas, tá? A Grande Katana é uma Katana, só que maior. É meio que uma categoria dentro da maior Katana dentro que a gente tem de Elder Ring, tá? A gente tem as Armas Mano a Mano, que basicamente são as Artes Marciais. A gente consegue ver a utilização delas. Ela tem um moveset muito único, muito legal. A gente já tinha visto parte dela nos teasers iniciais. E aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor sobre elas. E elas tem uma movimentação muito legal, um ataque próximo ali, tá? E você utiliza ela como se fossem, tipo... Eu acho que depende muito da arma, né? Mas ela fica como se fossem ataduras no braço do personagem. E elas funcionam como uma arma, mas que são movesets de artes marciais. Temos as Armas de Lançamento. Essas Armas você pode atacar adagas, machados, lanças, martelos. E vai mudar do tipo da arma de lançamento. E o lançamento não é uma skill, tá? É o moveset da arma. Então você pode infinitamente jogar machadinho nos inimigos. E isso não gasta o seu FP. Não gasta sua barra de mana. Só gasta sua barra de estamina. Porque é como se fosse um ataque normal. E isso é muito legal, tá? Então você tem isso. E deve ter outras variações ali. Já que a gente tem martelos, machados. Vão ter outras variações talvez malucas dentro dessas armas aí de lançamento. Temos os escudos perfurantes. Que são escudos. Ao mesmo tempo eles perfuram. Como a gente já viu aí no teaser inicial da DLC. Ele funciona como escudo e como ofensivo ao mesmo tempo. Temos as espadas reversas. Que é simplesmente espadas duplas. Ou talvez deve ter espadas únicas. Que você utiliza e segura de uma forma diferente, né? Como se estivesse segurando ela voltada ali pro seu cotovelo. Ela tem movesets interessantes. E uma peculiaridade dessas armas é que você pode defender com elas, né? Quando você carrega uma espada de cada vez numa mão. Você não consegue defender, né? Você tem um moveset da arma quando você utiliza o botão de defesa. Aqui não. Você defende com uma delas. O que é uma peculiaridade dessas armas duplas, tá? Temos a arma dos perfumistas. Que, cara, isso aqui me chamou muita atenção. Eu achei muito legal. A gente tem os perfumes ali que a gente pode usar. Elder Inc. Que são consumíveis e tal. E agora a gente tem as armas de perfumistas mesmo. Que elas soltam esse brilho e depois elas explodem. E tem de vários tipos. De fogo, de gelo. E como é uma arma. Isso aqui é o ataque da arma. Ou seja, você não gasta mana. Você vai ficar atacando, spamando essas firulinhas. Essas brilhozinhas. Esses fogos de artifício. Aí até acabar sua barra de estamina. Simplesmente. É um ataque normal. E eu achei isso muito legal. Eu tô muito curioso. Eu não sei se elas vão ser fortes. Mas eu achei pelo menos visualmente muito bonitas. E ficou muito legal o fato de você não utilizar mana nelas. É um ataque básico. Então você vai spamar isso aqui. Quanto você tiver de barra de estamina. Temos as espadas grandes e leves. Cara, elas me lembram um pouco as katanas. Mas elas são simplesmente espadas grandes. E que você consegue fazer movimentos mais sutis. Mais leves com elas. Mesmo porque elas não pesam tanto. A gente tem uma demonstração de uma. Ela lembra até um pouco o moveset da katana da Malenia. Você tem uns ataques que você vai voando ali em cima. Só que elas não são katanas. Elas são realmente espadas. O foco delas é ser assimiladas a uma katana. Terem velocidades e tamanhos grandes. Só que em formas de espadas e não katanas. Eu achei isso muito legal. E o outro muito massa são as garras de bestas. Olha esse moveset desse negócio, mano. Essas garras de bestas estão maravilhosas também. Então eu achei muito legal isso aqui. E óbvio que a gente vai ter outras garras de bestas. Que devem ter outros movesets. Mas pirocópteros ali. Cara, muito legal. Então eu gostei muito disso aqui. E muitas das armas são muito interessantes. Outras são mais ou menos assim. Tipo a grande katana. É ok, parecem só uma variação do normal. Mas pô, as artes marciais. As armas dos perfumistas. As garras de bestas pra mim. Chamaram muito a atenção. E eu quero muito testar isso aqui. Porque eu achei simplesmente fenomenal. Vamos falar de tamanho da DLC, tá? E o tamanho da DLC me parece ser bem grande. Até porque muita gente tá ali interessado no tamanho. Porque pô, é uma DLC que tá custando 40 dólares. Então é uma DLC que muita gente quer receber conteúdo, né? Em relação ao valor do dinheiro. É óbvio, né? Isso aí é justo. E assim, o pessoal jogou 3 horas da DLC. E dessas 3 horas eles conseguiram explorar duas. Uma é Legacy Dungeon. Uma outra é Dungeon Maiorzinha. Como se fosse um dos fortes ali. Algumas áreas, mapas, chefes. Isso levou 3 horas. E eles não exploraram tudo. Dizem que tem 10 chefes nessa DLC. Então a gente tem 10 chefes principais, tá? Tirando chefes de dungeon, etc. Eles conseguiram enfrentar dois chefes. Um dos chefes ali foi aquele dragão dançante. Que ele é o primeiro chefe. Ele possui em torno de 4 fases. Não são bem fases, né? Ele muda. No começo ele tem a fase de ataque. Depois ele começa a utilizar magia de besta. Depois ele utiliza magia de raio. Enfim, né? E ele tem um outro boss que utiliza lâminas duplas. Que não foi mostrado pra gente. Que se chama Hilana, tá? Tipo, parece muito o nome da Renala. E tem algum parentesco, alguma coisa. Porque ela utiliza magias de lua. Então a gente tem um boss relacionado a isso. Magias de lua. Depois a gente vai entrar em detalhes disso no próximo vídeo, tá? Então a gente teve dois chefes que... Dá a entender que são chefes principais. Então faltam mais 6 ali, né? Então estão especulando que a DLC vai durar em média de 30 horas. Por aí, tá? Pra você jogar. Então é um conteúdo bem interessante. Muitos falam que acham que vai ser metade do tamanho do jogo original. Eu acho que não. Mas eu acho que... Assim, 30 horas, 20 horas é um tamanho muito bom pra uma DLC, tá? Então eu acho que vai ser mais ou menos essa a duração do game. Em relação a chefes inimigos, né? Como eu falei aqui. A gente vê muitos inimigos novos. Muitos inimigos que apareceram em prints, né? Chefes a gente vê aquele gigantão de fogo. Que ele é um dos primeiros inimigos que a gente vai encontrar. E ele funciona muito como se fosse a sentinela da Térvore. Que mata muitos jogadores ali que estão no início. Porque é um inimigo muito forte. A maioria morreu pra ele no começo. E é um daqueles chefes que você vai querer voltar depois. Provavelmente você vai querer ir embora. Sair de perto dele. Então a gente tem isso aí de chefes. Tem chefes de dungeons, claro. Inimigos. Os chefes parecem estar bem interessantes. Parece ter bastante inimigos novos. Bastantes chefes variados. Vamos ver como que eles vão manter essa repetição. A gente não tem como saber ainda, né? Até porque foram apenas 3 horas de gameplay. Então a gente não sabe se vão ser muitas repetições e etc. Tá? E falando em chefes e inimigos variados. Vamos falar das dungeons também. Que algumas dungeons secundárias foram exploradas aqui. E a maioria das pessoas reportaram as dungeons como sendo bem diferentes das dungeons padrão. Ou seja, elas tem uma máscara nova. Não é catacumba. Não é mais cavernas. A gente tem uma dungeon de lava, por exemplo. Uma outra dungeon bem diferente que tem uns insetos dentro. Então as dungeons estão bem diferentes do jogo original. Só não sei se elas vão ser variadas aqui dentro. Tá? Porque viram algumas só. Mas o que eles viram foram dungeons criativas, bem variadas. Tá? E bem diferentes do jogo padrão. Tá? Então isso já é um pouco animador pra mim também. Bem, em relação a magias e encantamentos. Temos magias novas. Tem uma magia de gravidade nova que puxa os inimigos. Tem os encantamentos que a gente viu no teaser. Como por exemplo, aquela asa do crisol. Que a gente pode pular e avançar nos inimigos. Tem novos encantamentos. Então vários kits de magias novas também estão sendo adicionados. Eles não foram tão explorados quanto as armas aqui, né? Por parte da galera. Mas a gente vai trazendo mais informações depois sobre magias e encantamentos. Depois eu quero fazer um vídeo completo sobre isso. Tá? Mas a gente tem sim, claro. Magias, encantamentos, cinzas da guerra. Tem tudo de novo que tá vindo também dentro da DLC. É óbvio que faz sentido isso aí, né? E por último, vamos falar da dificuldade da DLC. Porque a gente falou sobre os upgrades. Mas vamos falar da dificuldade. Então, o pessoal jogou com uma build já pré-estabelecida pra DLC. E eles estavam no level 150. E ainda assim, muitos morreram pro segundo boss ali, que é a Relana. Muitos morreram pra ela. Eu vi até o BRKS Edu falando que acho que de 50 pessoas que estavam jogando com ele. Dois conseguiram derrotar esse boss. Se não me engano, foi esse boss. Então assim, 150 é um nível até altinho, né? Porque, pô, geralmente eu termino o Eldering. E recentemente eu resalei no Play. Eu terminei no 120, 130. E eu tendo a terminar em levels menores ainda, tá? Porque eu já tava acostumado com o jogo, então você morre menos. Então, eu acho que eu zeraria o Eldering a primeira vez no nível 120, se não me falha a memória. Então assim, é uma DLC pós-game mesmo. Por mais que você possa acessar antes, né? Vai ser recomendado você estar nesse level, porque ainda há uma dificuldade. E ainda, claro, há esse balanceamento, né? Então, você vai ter que explorar pra poder pegar ali os fragmentos, né? Da escada do Tree, pra você upar mais o seu personagem. E você ficar forte. E você conseguir passar a DLC mais tranquilamente. Então assim, o nível de dificuldade tá padrão. Assim, ele tá pegando você que tá no final do game. Tá no late game ali. E nivelou com base nisso. Muita gente perdendo pra inimigos normais de mapa. Porque a dificuldade do jogo tá balanceada, né? Então, eu achei isso legal, interessante. Você não vai conseguir ficar tão forte. Chegar aqui tão overpower a ponto de você trucidar a DLC. Isso não vai acontecer, né? Mesmo no level 150, por exemplo. Mesmo acho que você estiver no 200, talvez fique um pouquinho mais fácil. Mas não vai ser que é um negócio extremamente forte. E eles jogaram no NG mais 1, tá? Que fique mais claro. Então, a gente tá baseando no 150, no NG mais 1. Então, a DLC, eu achei que tá bem equilibrada pelo nível de dificuldade, pelo que eu ouvi falar aqui. Mas, queridos, basicamente são essas aqui as informações principais. Eu vou falar mais da lore e mais detalhes nos vídeos próximos aí, de amanhã, provavelmente, tá? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijão de abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. Tchau, tchau.